Música Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e sejam bem-vindos a sexta Cyber Liga de Beyblade Burst Battle Zero Meus amigos, vocês mandaram seus combos, eu sou o TIE8 e vamos ver qual Blader vai se sair melhor na arena mista, gente Você tem quase todos os materiais do jogo em uma única arena, então todo o atrito no chão tá todo diferente Este quadro é um oferecimento dos membros aqui do canal, vou dar um salve pra todos e colocar o link dos canais deles na descrição Nós temos a categoria Lendários, o Biel Gamer, Stop Emotions e Midori Mil Grau Na categoria Emoji nós temos o Anikatsu, o Shelby Bolado, o Franclass Fernando, o Bruno X8, o Adriano Barbosa, o Arthur Menezes, o Agora Blader, o Gabriel Bladers, o Gabriel Games, o Arthur Buenio, o MV Galaxy Os nossos membros veteranos aqui do canal Bora então galera descobrir quais foram os 8 combos sorteados que vão tá batalhando hoje Primeiro combo é o do Grand Blader, o Garuda com 0 Cross Eternal Toda vez que alguém fala duplo 0, eu coloco 0 aqui como tolerância, mas por favor não peçam peças nem layers que não tenham aqui no jogo O próximo combo é o do Danilo Nunes, que é o Revive Phoenix 1-Dagger Iron, lançado na board e inclinado Em seguida o combo do Soluço Games, nós temos o Spriggan Hacking, 0 Proof e Bearing Próximo combo é o do Tadashi Sensei, nós temos o Dead Ad, 0 Cross e Atomic lançado no meio E agora nós temos o combo do Noob Pro, nós temos o Azard Kerbeu, 0 Proof e Atomic, a gente tá cheio dos proofs Em seguida o combo do Kaios Sharp, nós temos o Tempeste Wyvern, 8 Proof e Absorb Agora nós temos o combo do Rafael Braga, nós temos a Azard Kerbeu, 10 Proof e Eternal E o combo final de hoje do Adrian Barbosa, nós temos o Winning Valkyrie, 6 Vortex e Reboot Que curioso meus amigos, nessa arena mista nós temos 4 frames Proof Vamos agora pros combates e vamos ver quem é que chega no final De um lado nós temos o Maximum Garuda do Drum Blader E do outro lado nós temos o Revive Phoenix do Danilo Nunes Vamos começar a partida galera E aqui estamos nós senhoras e senhores, o Base Station está bem ali E agora a gente vai colocar esses Bs em ação No caso o jogo classificou esse Maximum Garuda como do tipo resistência Então eu vou botar ele aqui no meio, vamos nessa Mandar ele reto e atenção que aí vem ele Lá vamos nós meus amigos, a primeira partida de hoje está retinho aqui E lá vem ele, é 3, 2, 1 e let it rip Lá vem ele, Maximum Garuda do Drum Blader e do outro lado ali o Revive Phoenix do Danilo E olha como esse Phoenix está vindo no ataque gente Dominando ali, passando no meio Acertando o impacto atrás do outro Mais um, mais outro, mais outro Olha só gente, veio na fúria Eu não ficaria surpreso se essa armadura saísse E fosse atazanar ainda mais Meus amigos, como vocês sabem bem Essa arena tem materiais diferentes E é por isso que a gente chama ela de arena mista O comportamento aqui fica todo diferenciado E a gente não sabe como é que a luta vai ser Afinal é diferente do que a gente encontra nos nossos Base Stations E agora o Maximum Garuda está lá no meio Está fechado agora naquela parte que tem um único material Está fazendo mais atrito, está paradão Vai gastando essa resistência A gente vê o campo de resistência do Maximum Garuda ao redor E eu acho que a gente vai ter que acelerar o relógio galera E agora sim, mais alguns impactos Depois de algum tempo agora tem trocação E olha a barra de eclosão do Garuda Olha a barra de eclosão do Garuda E peraí, quem eclodiu, quem eclodiu o Garuda foi pra longe É isso mesmo, é 2.1 Garuda eclodido Meus amigos, está aí algo que a gente não vê todo dia Mais uma vez, Maximum Garuda vai chegando aqui no meio Pra ajudar, afinal ele é do tipo resistência Aqui onde essa ponta inteira gosta de vir galera Atenção, mandei aqui reto E lá vamos nós, segunda rodada E é 3, 2, 1 E let it rip Lá vem E vai caindo no meio Vamos lá, olha só, outra vez Esse Fênix vindo no veneno do ataque Um impacto atrás do outro, bateu de novo E com esse tamanho do Garuda Ele consegue acertar os impactos facilmente Mais outra, mais outra Tá vindo no sangue aí, tá vindo cheio de vontade De trocar ali porrada E agora dominou o meio E tá passando a parte ali, ó É o material, é o amarelo É o preto, amarelo É o preto, amarelo É o preto E agora eu acho que até eles colidirem A gente vai ter que acelerar mais um pouquinho Tá fechando agora o ciclone E agora vai continuando A própria... Gente, olha aqui, ó Vai trocando a porrada A gente até se embora na língua Porque a ação tá grande Garuda agora tem o domínio Ele pode ganhar por resistência E é isso mesmo Virando aqui, ó Ele ainda tem chance Pode eclodir o Fênix na próxima rodada Tá 2x1, gente Terceira rodada Olha aqui, vão colocando esse garudo aqui no meio Do jeito que o Returnal gosta Vamos lá, meus amigos Tá aqui pra mais uma contagem Aqui no meio E atenção aí É 3, 2 e 1 E Let it rip aqui na arena mista, meus amigos Mandou bem lá no vermelho E de novo, olha só o que esse Fênix faz Tá querendo chegar lá no meio Agora ele veio bem inclinado Passou ali Ainda não acertou nenhum impacto Cuidado, Fênix Senão você vai pra fora Ele que tava acertando todos os impactos Nos dois rounds anteriores Agora não acertou nenhum Não acertou nenhum até agora E ele tá bem doido, galera Até ele fechar o Vortex A gente vai acelerar o tempo Finalmente se aproximaram, meus amigos Até agora não tinha saído um impacto Entre nenhum desses Bays Cuidado que o Garuda pode virar o jogo Cuidado que o Garuda pode virar o jogo E é isso mesmo, ó Tá inteirão com o seu Eternal Foi eclodido no primeiro round O placar agora tá empatado, gente O ponto final entre o Danilo e o Graham Vamos ver quem é que leva essa aqui De novo, lá vai Garuda Lá no meio, meus amigos Botei aqui E agora vamos vendo mais um lançamento Atenção senhoras e senhores Se preparem Vamos ver se vai ter impacto dessa vez Atenção E é 3 2 1 Let it rip Lá vem o Garuda Vermelhão E caiu lá no meio Vamos lá De novo Fênix Opa Fênix voltou aqui Calibrou a mira E tá dando mais ataques É um atrás do outro Com o movimento inclinado Vindo com o seu Iron É um com bem comum Pra um Garuda Enfrentar um Fênix desse A gente tem ali Eternal Contra um Iron Olha ali Vai querer eclodir Olha essa barra Pronto Olha essa barra, galera Agora vai ficar circulando Vai ficar circulando ao redor Eu vou ter que acelerar o tempo Mas olha a barra de eclosão Desse Garuda, galera Impressionante Vamos nessa É agora que pode acabar tudo, galera Vai ser resistência ou eclosão E eclodiu O Garuda eclodiu de novo É isso mesmo É, galera Finalmente aí Aquela revirada de novo 4 a 2 E com isso O Fênix avança Vamos lá Danilo Nunes Indo em frente Próxima partida, galera Nós temos o Soluço Games Contra o Tadashi Sensei Aoi A gente tem Spriggan Hacking E Dead Adidas Vamos nessa Estamos aqui no Bay Stadium Misto, meus amigos E conforme pedido Pelo cara Nós temos que colocar aqui Sempre na rotação Oposta ao oponente E conforme pedido Pelo Soluço Games Tá girando pra esquerda, galera Voltemos aqui ao Bay Stadium E ele pediu aqui, ó Vejamos Tá girando a direção Que ele quer Vamos colocando aqui Do jeito que esse Bay Achar melhor Que no caso é o Bearing Vamos mandar ele aqui no meio Vamos nessa, ó Bearing centralizado Girando pra esquerda Aí é 3 2 1 Let it rip Lá vamos nós, meus amigos Essa partida começando E nós temos aqui Soluço Games E o Tadashi Sensei O Bearing dominando lá no meio Girando pra esquerda E esse Dead Adidas Tá se preparando Pra se aproximar Cada vez mais Vejamos aí Quando é que ele vai fechar O círculo Tá bem apertado Tá bem apertado A trocação vai acontecer Daqui a pouco E quando começar A parada vai ser peróis Já vem ele, ó Tem empurrando pra longe Tem empurrando pra longe Que que foi isso Reação da camada de energia Do Rek é impressionante Os dois ali lutando No sapatinho Tentando dominar O centro desse Bay Stadium Gente A mente tem Bearing A mente tem Atomic E empurra de novo Olha aí o Rek reagindo Outra vez E o Hades vai voltando Hades vai voltando Tá ali com o Exawait ativado Olha que ele pode mandar Mais uma outra vez Os dois vem que é só Lá vem ele de novo Lá vem ele de novo Tem mozia Dessa camada de energia Galera Um bom contra-ataque Aqui do Rek Volta de novo Acho que vai ativar outra vez Vai ativar outra vez Será Estão muito devagar Bearing contra Atomic Até na vida real A luta é assim É por isso que a gente faz Essas ligas de como Justamente aqui Galera Pera aí Vai colocar pra fora Não foi Não foi Mas como eu dizia Esse jogo faz o possível Pra imitar as físicas Os bens de verdade A mente tem é claro As partes mágicas Igual a gente cortando a linha Finalmente cansou Caiu E o Bearing leva Que é a primeira gente É quem venceu esse primeiro ponto Vai cair aqui no meio de novo Que é melhor pra ponta Bearing Vem nesse esquema Colocamos aqui no meio Tá girando no giro oposto Ao do Hades Conforme pedido pelo Blader E vamos nessa aqui No meio E atenção E é 3 2 1 E let it rip Lá vai ele de novo Galera Vamos ver se essa ativação Lá vem Lá vem Agora tá ali com uma energia Exa weight ativada Também galera Vejamos como eles vão apontar O círculo já tá bem fechado É Bearing e Atomic Não tem muito turismo na arena não Reagiu 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 Quase pra fora E acelera outra vez Que que é isso gente Vai insistindo de novo Vai botar pra fora Não botou Não botou Calma de energia teimosa Outra vez Outra vez Lá vai ele Quase Não foi Imagina se não tivesse Atomic Que já tinha escapado E vai começar outra vez O Stoker vem bem devagar Hades e o Reck Então ali no meio Pode ativar Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Não foi Muita teimosia O Hades aguentando Aí a tempestade de ataques Encontra o Reck Vai Foi pra trás e voltou Insistindo de novo Será que vai pra fora Não foi Não foi longe Tá mais uma vez aqui Tá vivíssimo Hades bloqueando Lá vem outra vez Lá vem outra vez Agora foi pra fora Não Mas parou de girar Foi tirando ali Ponto por ponto A resistência É o segundo ponto Desse Reck Minha gente Sou o Lusso Games Mostrando aqui O poder do seu combo Vamos botar esse Bearing Aqui no meio Tadashi Tensei Aoi Com seu Dead Hades Com Atomic Lá vamos nós galera Sempre parando De novo Lançando reto E é 3 2 E 1 E let it rip Lá vai ele outra vez galera Vamos ver se a camada de energia Vai continuar tão teimosa O Atomic vem fechando aqui direitinho Tá lá parado no meio Vai levar um tempo ainda Pra esse círculo ainda se fechar Então eu vou acelerar só um pouquinho Foi rapidinho galera E agora começa a trocação Lá vem ele de novo E quer empurrar pra fora Mas não consegue Bloqueado pelo Hades Que agora é ele que assume o centro É ele que assume o centro Vamos ver se esse Reck Vai ativar essa habilidade de novo Lá vem ele Lá vem ele Quase foi pra fora Reagiu de volta Dead Jax Depois de tomar Mandou outra vez Mandou a brabíssima Trocação lá no meio Um desses dois Vai mandar alguma de novo Lá vem ele Lá vem ele E Reck empurra mais Volta outra vez Volta outra vez Dead Jax aproximando Quem é que vai utilizar a habilidade Que agora ele senta Sentado quanto normalmente Você costuma ver Desses combos Vamos ver Vamos ver agora Vai contornando Os dois fazendo aquele símbolo Do infinito lá no meio Pegou o impulso e voltou Olha esse choque blindado Gente Mais uma vez Escudo refletor Bate de novo E de novo Vamos se fechando ali no meio Vamos ver quem que vai pegar O primeiro ponto A primeira eclosão A gente tem absorve Contra atômica Meus amigos A trocação feroz Entre esses dois Camadas de energia Do tipo defesa Os dois com proof Um frame que tá sendo muito Utilizado no torneio de hoje Vamos ver que aquilo vai melhor Trocação devagarzinho Chega mais perto Chega mais perto Agora tá nessa trocação Bem lenta galera Eu acho que eu vou acelerar O relógio aqui um pouquinho Pera aí Não precisa não Não precisa não Olha aqui E olha só O Tempeste O Invern Leva aqui o primeiro ponto Gente Chegou aqui no finalzinho Vamos agora mandando Segunda rodada A gente coloca esse Kerbeus Aqui no meio E vamos ver o que que Esse Atômico vai fazer Com o Tense Absorb Muito bem Tá aqui centralizado Lá vamos nós E é 3 2 1 E let it rip Tá lá no meio Vamos ver o que esses caras Vão aprontar agora Os dois são sem rastro ali ó De um lado giro livre Do outro amortecimento Kerbeus ali bateu Olha aí os dois Continuam se perseguindo Tá parecendo Que é do tipo ataque Esses dois hoje Movimentação bem grande Vai ali bater outra vez Pode deparar um choque blindado Aí o aqui Atenção Bateu mais uma Os dois fazendo esses movimentos Bem redondos Absorb contra o Atomic Bate outra vez Bate outra vez Nenhuma ativação até agora Pode vir um choque blindado Atenção Foi pra longe Voltou Refletido com a camada de energia Carregando aquele choque blindado Olha a aura roxa ali No Invern Bateu Bateu de novo Bateu de novo Tá chegando devagarzinho Bateu outra vez E vai refletindo Eu não sei se acelera o tempo aqui ou não Porque agora tá naquela trocação bem lenta Os dois ainda tão com bastante giro Kerbeus ali com o Atomic Absorbe ali Segurando os impactos Esse jogo vai molando a física Dentro do possível E até agora Mais um tapinha Mais outro Mais outro Mais outro Kerbeus Parou de girar E é mais uma Pra esse Invern De Absorbe meus amigos 2 a 0 Vamos ver se a gente ainda consegue Encontrar uma eclosão por aqui Igual daquela partida do Garuda Que foi impressionante gente Tá aqui a final Com esse Atomic Vamos ver o que é 1 E let it rip Lá no meio outra vez E o Invern também vem seguindo Já tem a primeira ativação Giro livre Tem amortecimento Passou aqui na parte amarela E foi de novo Olha esse choque blindado E a trocação lenta volta mais A gente vê o giro aí do Kerbeus Mais um pra trás Os dois preparando suas habilidades Por enquanto a trocação tá bem lenta E quem é que leva agora? O giro dos dois parece que tá normal Pode ainda raspar no chão Não se esquece que tem o Lade também E agora ele vai caindo A próxima rodada É o Caio Sharp lutando Última rodada das qualificatórias Meus amigos nós temos o Winnie Valkyrie do Adian E do outro lado a gente também tem mais um Kerbeus com Proof Que dessa vez é do Rafael Braga Bora pro Playstation Inclinadão com esse reboot Vamos ver dessa vez como que esse Kerbeus vai se virar 3, 2, 1 Let it rip Afinal a gente acabou de ver justamente Um Kerbeus que tava ali de Atomic Pegou o impulso Reboot ali ó Vem com movimento bem grande Passa ao redor Bate mais uma Bate mais uma Olha aí outra vez Outra vez Olha só o impacto E agora descontrolou Agora o reboot descontrolou Se ele não voltava pro meio Kerbeus tem chance de dominar essa partida galera Isso acontece muito quando um jogador Utiliza o Ultimate Reboot por exemplo Então a gente vai acelerar o tempo O reboot cansou rápido gente E logo quando ele chegou O Kerbeus segurou com o seu Eternal O primeiro ponto é do Kerbeus galera Segunda rodada vem aqui de novo Vamos colocar aqui o Winning Valkyrie Inclinado que é assim que o tipo ataque gosta aqui Misturando um pouco do God com o Metal Lá vem ele Aqui está Atenção E é 3, 2, 1 E let it rip No vermelho lá vem o Winning Valkyrie Atenção Reboot vem Deu a primeira volta Segundo ataque Terceiro tá mirando bem Opa Quarto ataque Quinto Ativação Sexto Ai agora ele tá descontrolado Outra vez meu amigo Ele tá indo pra bem longe Enquanto o Kerbeus tá lá no meio A gente vai ter que acelerar isso aqui Porque tá bem difícil de ele chegar a seu oponente Vamos nessa Finalmente tá chegando gente Só que ele tá muito cansado Perdeu muita energia passeando lá nas bordas Fazendo aquela defesa no meio É o segundo ponto do Kerbeus gente Vamos ver se o Winning Valkyrie ainda tem chance de explosão Vamos mandar ele aqui na parte amarela Quem sabe ele consegue se garantir Inclinado do jeito que o tipo ataque gosta Atenção E é 3 2 1 E let it rip Muito bem Atenção que o Winning Valkyrie vem aí E começou bem inclinado Já mandou o primeiro ataque Ativou ali a camada de energia do Kerbeus E o Reboot vai ativar É isso mesmo Passou uma Mais outra E ele começou a dar a volta outra vez Galera Começou a dar a volta outra vez Eu acho que o Kerbeus vai ganhar Nessa mesma estratégia De dominar o centro E ver o oponente ficar sem giro Vamos acelerar o tempo Tá chegando agora no fim galera E foi a mesma coisa 3 vezes seguidas O Kerbeus Paciente Viu seu oponente ficar sem giro E ele vai avançando Pra próxima etapa Sem finais meus amigos De um lado Revive Fenix do Danilo E do outro lado Spriggan Hacking Girando na direção oposta Daqui do Soluço Games Vamos nessa E vamos ver quem desses Vai avançar pras finais E estamos chegando aqui No Bay Stage meus amigos Vamos colocar o Revive Fenix Do Danilo Nunes Conforme ele pediu Ele cria na borda Inclinado Tá aqui ó Tá na borda Tudo certo Vamos colocar inclinado Do jeito que ele pediu também ó Inclinado aqui no grau E lá vamos nós E é 3 2 1 E let it rip Tá prontinho Lá vem ele Atenção ó Esse Iron aí foi um perigo Mas esse Hacking também ó Ó o empurrão Ó o empurrão Quase foi pra fora Quase foi pra fora Bateu mais uma Perseguiu Que perseguição é essa Hacking Que perseguição foi essa Que ele deu a volta Lá vem ele de novo A perseguição entre esses dois Tá feroz aqui É sem dúvida o Shu Contra o Fi Olha lá a borda Tá jogando pra fora Quem é que escapou Quem é que saiu E quem saiu Foi o Fenix Overfinish Pro Hacking 1 a 0 E essa luta aqui Tá muito feroz Rapaziada Colocando aqui de novo Inclinado na borda Conforme pedido Lá vamos nós Pra mais um lançamento Aqui ó Inclinadão Vamos nessa E é 3 2 1 E let it rip Lá vai ele Senhoras e senhores Olha esse Fenix aí Com o seu Iron Vai mirando bem no hack É um ataque certeiro Um atrás do outro Conforme a performance Do último round Bateu outra vez Bateu mais uma Cuidado que quando esse hack Ativale vai feroz Olha essa perseguição Olha a perseguição Quase foi pra fora Quase foi pra fora E o ciclo se repete Agora tá conseguindo Desviar dos ataques Atenção Bateu de novo Olha lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Não foi Não foi Vai insistir de novo Vai insistir de novo Deu ali um ataque circular Mais uma vez Olha a teimosia Desses bays galera E de novo Vai empurrar Vai empurrar Não saiu Não saiu E agora quem assume o centro É o Fenix De novo ele empurra De novo ele empurra Vai continuar Não Perdeu ali o giro Quem é que fica É mais um ponto Pra esse hack Gente 2 a 0 Mas cuidado Quem ainda pode ter Eclosão Vamos lançar aqui na borda Inclinado Apegido do Blader Lá vamos nós Atenção Colocamos aqui Inclinado A comunidade Participando aqui Na nossa Cyberliga De combos E atenção E é 3 2 1 E let it rip Lá vai ele gente Lá vai ele Lá vem ele Inclinadão O Iron Batendo aqui na moral Enfrentando o hack Passou ali Não acertou Não acertou Ixi Tá conseguindo ficar Na posição bem boa Esse hack Os ataques não pegam E agora o Fênix Tá fechado no formato De um círculo Vamos acelerar um tempo E ver o que acontece O círculo se fecha Cada vez mais E agora Ela vem um hack Com seu tradicional Empurrão Só que agora O Fênix Tá ficando sem giro Peraí Hack Insiste de novo Foi pra fora Não Cansou o HP Dele mesmo E com isso Ficou 3 a 0 Nós temos esse hack Avançando Pras finais É isso aí Meus amigos Soluço Games Tá indo pra frente Segunda sem finais Meus amigos Caio contra Rafael A gente tem o Ivern E o Munkerbeus Vamos ver quem é Que avança pras finais Chegamos aqui no B Stage meus amigos Como não temos instruções De como lançar esse B A gente vai lançar ele reto Aqui no meio Que é assim que o Absorb Gosta Atenção Vamos ver quem é Que vai avançar pras finais Aqui Atenção meus amigos Aqui está o B Lá vamos nós E é 3 2 1 E let it rip Atenção que lá vem ele O Ivern enfrentando De novo um Kerbeus Neste campeonato E ele está lá centralizado Enquanto o Kerbeus Está feroz Está só aumentando o círculo Agora vai fechando Vai fechando Como a gente ainda não vê Ele se aproximando Eu vou acelerar o tempo Só um pouquinho Agora o círculo está fechando E vamos ver quem vai dar O primeiro impacto Meus amigos Olha aí Ativou a cavana de energia Respectivamente Seus escudos e seus giros Vamos ver se a gente vai ter Algum choque blindado por aqui Os bases estão bem lentos Lá no meio A trocação vem dos tapinhas Bem devagar Vamos ver quem vai conseguir Ficar com um giro É mais uma vez A gente vendo um Ivern Enfrentando um Kerbeus Neste campeonato Meus amigos Mais uma renovada ali do giro Os bases estão ficando ali Bem devagar Talvez eu tenha que acelerar Um pouco mais isso aqui E agora a gente chega no final Depois de vários tapinhas O Ivern consegue o primeiro ponto Está ali com o Absorb Gente 1x0 Mais uma vez Vamos colocando ele aqui A gente está com Bays Bem defensivos aqui Com bastante peso Com bastante giro E é por isso que a gente fica Nessa trocação bem lenta A não ser que suas camadas de energia Ativem suas habilidades Absorb centralizado E levamos nós E é 3 2 1 E let it rip Caindo lá no meio A ativação já começou De cada uma das camadas de energia E agora as duas estão redondas Olha aí O Kerbeus Desembestou agora Está fazendo aquele círculo Grandão Outra vez E de novo Graças ao seu Absorb Está mantendo ali o centro O Ivern A gente vai acelerar o tempo de novo Agora sim A gente vai chegando cada vez mais perto E vamos ver Se vai ficar só naquela trocação Dos tapinhas Ou se alguma habilidade Vai ativar Afinal A gente também tem um choque Bem dado Desse O Ivern A vez que ainda tem mais um pouco Do reflexo Que joga o oponente Para longe da camada de energia Do Kerbeus Por enquanto os dois aqui Ainda com bastante giro Eu acho que vou ter que acelerar Aqui um pouquinho Pô e ele voltou Aí ó Refletiu Refletiu e bateu Vamos ver qual dos dois É pronta agora Nenhualidade ativada Por enquanto o placar Está ainda 1x0 Escudo renovado Por enquanto ainda Parece agora que o Kerbeus Que vai cair Parece que o Kerbeus Que vai cair É isso mesmo O Ivern Segurando o Cabsorbe Amortecimento na ponta O giro da camada de energia Está 2x0 Eu acho que estou vendo O Ivern Nessa final galera Vamos lá Atenção Colocando ele aqui de novo Com o Cabsorbe Aqui no centro Vamos ver o que acontece Quem vai ser o finalista Ainda pode ter uma eclosão Ainda pode ter uma eclosão Aqui meus amigos Lá vai 3, 2, 1 E let it rip Muito bem Aqui estamos nós meus amigos A primeira trocação Já vem ali O formato redondo Da trajetória Desses Bays Foi e voltou Foi e voltou Kerbeus agora Está dominando os impactos E jogou o Ivern Para fora aqui Que é isso gente A batalha se resolveu Muito rápido Pois é gente Ainda tem chance Kerbeus nessa partida Lá vamos nós Está 2x1 Está 2x1 A mente aqui Extremamente surpreendida De novo Está aqui o Ivern Vai sentar aqui no meio Lá vamos nós Mandei ele E é 3 2 1 E let it rip Meus amigos Eu preciso lhes lembrar Que eu não mexo Nos Bays No controlo nenhum Os Bladers Não combo Eles dão o lançamento E depois a mente Só narra É como se fosse eles lutando De verdade Aqui na nossa arena Minha gente E pelo comportamento Do Bays Eu acho que o Ivern De novo Voltou com a sua trajetória Centralizada Enquanto o oponente Vai girando ao seu redor Vamos acelerar o tempo E agora sim Volta a aplicação As camadas de energia ativadas Material misto da arena Sempre afetando Qual Bays É que vai conseguir Mais ou menos giro A gente tem ferra A gente tem o plástico normal Quem é que fica melhor Está chegando lá no meio Está chegando lá no meio Por enquanto Eu fiz tapinhas Mendo devagar Os Bays aqui Trocando a porrada Aqui A gente tem aqui A uva contra o limão Quem é que fica viva aqui agora De um lado um roxo E do outro lado um verde Olha aí Quebeus está ficando sem giro Quebeus está ficando sem giro E olha aí O Iverno ainda está conseguindo Então o sapatinho Batalha dos Proofs Batalha dos Proofs E vai caindo E é isso aí Meus amigos A gente tem o Iverno Nas finais Agora a batalha Nas finais Já está decidida A gente tem um Reckin Contra o Bey do Wackia Estamos nas finais Meus amigos Nós temos o Reckin Do Soluço Games Do outro lado A gente tem o Iverno Do Caio Parabéns por terem chegado Nas finais Vamos ver quem é Que vai se qualificar Para a Liga dos Campeões De Cyber Ligas Vamos nessa Estamos aqui meus amigos E vamos lá Vamos configurar aqui O Reckin Do Soluço Games Como a gente tem o Iverno Girando para a direita Ele que é para a esquerda Vamos configurar aqui Está girando Para a esquerda Está girando Para a esquerda E lá vamos nós Não está girando para a direita Vamos nessa galera E vamos lá Colocando ele aqui No Bey Stadium Como o combo É de Bearing A gente vai mandar ele aqui Centralizado Como daquela outra vez E lá vamos nós Atenção E é 3 2 E 1 Let it rip Vamos lá meus amigos Essas aqui são as finais E esse Reckin Teimosíssimo Está enfrentando Esse Iverno E atenção Já começou a perseguição Quase coloca para fora Que é isso rapaziada Volta lá de novo E ele insiste outra vez Perseguiu E veio de novo Que Reckin forte Que é o Soluço Games Enfrentando aqui O Iverno do Caio Que aliás Está vindo com os movimentos Bem ali Centralizados Pegando ali no meio Perseguiu de novo Estava acertando ali no meio Outra vez Deu aquele pequeno choque Blindado ali no meio E insiste de novo Reckin teimoso Voltou e tomou mais uma outra Nas costas Olha aqui A fúria Desses dois Bladers E está todo mundo de Proof Está todo mundo de Proof Está ajudando Aquela amortecida Tem o giro livre Na camada de energia Que ajuda bem E vamos ver Quem é que mantém Essa defesa Olha ali Esse Weverno poderoso Com esse Proof Olha aí O Reckin também insistindo Quase bota para fora Por enquanto Parece que o Weverno Está com mais giro O Weverno parece Está com mais giro Atenção Segura ali A posição ali no meio Quem é que vai ficar de pé agora Está girando para a esquerda Consegue pegar um pouco de impulso Quem é que sobrevive Até esse final Minha gente Olha aí Trocação bem lenta Um tapinha atrás do outro Reckin pode ativar Olha lá vem Vai empurrando Vai empurrando Colocou ali Contra ali Uma teia amarelo da arena Os dois descem devagar E vai ativar Lá vem ele de novo Lá vem ele de novo E agora eles descem Agora eles descem Olha aqui Outra vez Pode ter mais uma Pode ter mais uma Atenção Vamos Vamos nessa Atenção Vamos Vai devagarzinho Devagarzinho Atenção Mais uma Mais uma Até agora está tudo certo Acho que a gente tem que acelerar aqui Continuar desse jeito Está bem devagar As tapinhas Agora sim Pois bem O Ivern caiu E com isso 1x0 para o Reckin 1x0 para o Reckin Colocação bem lenta Aqui no meio Senhoras e senhores Lá vamos nós Colocar aqui no meio de novo E aqui estamos nós Aqui o Bearing Bem centralizado Porque é assim que essa ponta gosta Girando para a esquerda É 3 2 1 E let it rip Soluço Games Levou o primeiro ponto Está centralizado Olha aí O Ivern já sentou E já está vindo Insistiu Insistiu Coloca para fora Colocou para fora Gente No primeiro impacto Já mandou aquele combo Ativou ali O machado da Avatar E já está com 2x0 O que é isso Soluço Games Parece que você vai ser o campeão Ou será que o Kai Ainda tem como check-load Porque esse jogo é bem Previsível Gente Pode acontecer de tudo Nesse B-Station Olha só isso Colocou aqui no meio Esse Bearing Atenção É 3 2 1 E let it rip Lançamento aqui no meio O Bearing lá vai Olha aí Já vem chegando Ativou de novo O giro da camada de energia Agora vai fazer esse ataque Escorregar ainda mais Agora está aquele tapinha lento Aqui no meio Tapinha lento aqui devagar Um atrás do outro Continua Continua outra vez Continua outra vez Mas olha lá vem ele de novo Vem empurrando Vem empurrando Vem empurrando Quase para fora Empurrou para fora O que é isso É o Overfittish Pois é gente Soluso Games É o vencedor Da 6ª Cyberliga Da Arena Mista Que é isso gente Vamos agora montar O combo que ele pediu Gente Como vocês sabem O Blader vencedor Ele tem que mandar Aqui também um combo De caso ele vença Esse é o que ele vai utilizar Na Cyberliga dos Campeões Onde os 8 vencedores Vão se enfrentar Pelo grande título E aqui está o bem dele Gente Vamos dar uma olhada Aqui no combo dele Conforme ele pediu Ele quer o Geist Fafnir Zero Glyde Bearing Então aqui ó Geist Fafnir Aqui ó Beleza Aqui é o Zero Já está equipado Aqui é o Glyde Vamos pegar aqui o Glyde 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 Atenção Glyde Cadê ele Está aqui ó Glyde Glyde roxo Por último ele pediu A ponta Bearing Que é a ponta Que ele já está utilizando Vamos agora salvar O combo do Blader É isso aí meus amigos O Soluço Games Vencedor da 6ª Cyberliga Aqui no canal E o seu combo Vai participar do campeonato De só campeões de Cyberliga Depois que a gente realizar Mais 8 Ainda tem mais 2 campeonatos Meus amigos Não percam sua chance Se inscrever É só vocês assistirem Os nossos vídeos Que a mente anuncia Do mesmo jeito Que confessionário Blader É logo no começo Que você vai poder também Ver qual que vai ser a regra Da próxima Cyberliga E participar aqui também Então não é pra mandar O seu combo aqui Pra você participar do próximo Continue assistindo Nossos vídeos Se mantém inscrito Aqui no canal Que você vai ver Quando a mente fizer A próxima chamada Você manda o seu combo E você pode ter Essa batalha narrada aqui Galera Muito obrigado a todos Que participaram Deixe seu like Se inscreva e tudo mais Segue nós no Instagram No Twitter SarposYT BRSarpos E fique agora Com os comentários gold Do nosso último vídeo Até a próxima E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado